Olá, queridíssimos estudantes da EJA! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje um assunto importantíssimo, pertinente. Vamos falar de leitura, vamos falar de livros, vamos falar daquilo que movimenta os nossos cérebros e nos faz crescer, ficar mais inteligentes, mais fortes para enfrentar esse mundo. Então, para falarmos sobre isso, ninguém mais, ninguém menos do que ela, a professora Tayana. Olá, alunos, professores que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês. Esse professor Mauro, que aqui nos acompanha, vai falar com a gente de assunto muito importante, que é a questão da leitura. O título da aula é Livro em Crise. Então, nesse título, a gente já percebe que a questão da leitura está deixando a desejar. Livro em Crise. Já é para a gente pensar. É o livro que está em crise? Pode ser a venda de livro ou acesso a esse livro, né? Como que esse livro está chegando e se ele tem chegado às nossas mãos, às mãos aí dos brasileiros. Então, vamos sim falar sobre leitura, porque é aula de língua portuguesa, não só por isso, mas porque leitura é fundamental. E o professor Mauro vai ler para a gente aí o objetivo da aula, habilidade. Enquanto isso, vocês podem juntar aí o material, pegar um caderno, anotar, ou depois busque lá a nossa aula no repositório, para você acompanhar com bastante calma todos os elementos da aula. Então, vamos lá aos objetivos da aula com o professor Mauro. Objetivo da aula. Identificar as características dos gêneros textuais do campo argumentativo em suas diferentes situações de uso. E localizar conectores sequenciais a partir das atividades do caderno do aluno a aprender sempre. A habilidade está na tela. Estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. Então, uma palavra que apareceu aí várias vezes durante a leitura foi argumentação, campo argumentativo, valor argumentativo. O que é argumentação? O texto argumentativo, ele é específico. Então, quando eu quero defender uma ideia, defender um posicionamento, eu uso a estratégia de argumentação. Então, o texto que a gente vai trabalhar hoje, ele trata aí de argumentar, de defender um posicionamento. Então, apesar de eu ter um ponto de vista, para eu convencer o meu leitor daquilo que eu penso, eu preciso argumentar. Então, esse é o processo de convencimento. E a pessoa que está lendo vai pensar, nossa, vai refletir com você e chegar a uma conclusão. Então, palavrinha-chave de hoje, argumentação. A gente vai falar sobre leitura e argumentação. Lembra o nome da aula? Livro em crise. Presta atenção que tudo se relaciona nesta aula. E aí, os conteúdos de hoje, né? Leitura e análise de entrevista. Para especialistas, crise do livro é crônica. De onde é essa entrevista? Do Jornal da USP. E coesão referencial e sequencial. Em relação à coesão referencial e sequencial, durante a aula, a gente vai explicando e você vai entender melhor esse processo. Por enquanto, a gente vai para a leitura, discutir o tema, para depois chegar lá nos conectivos, que é o assunto mais para o finalzinho desta aula. Fique tranquilo, tá bom? E onde eu posso encontrar, professora, se eu quiser, materiais sobre essa aula? De onde foi tirado? Está lá a sequência de atividades 3, aula 3, estabelecendo conexões das páginas 39 a 40 do caderno Aprender Sempre, que em todas as escolas a gente tem esse material. Você pode pedir para o seu professor ou até mesmo baixar aí no site da EFAP que vocês têm material digital, tá bom? Então, vamos à aula de hoje. Uma pergunta para você começar já a refletir. Você gosta de ler? Sim ou não? Quantos livros você leu este ano? Eu vou deixar um minutinho para que você pensa, reflita e responda para a gente. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, professora Tayana, o pessoal falando sobre a importância da leitura, dizendo que a leitura é muito importante, que é muito importante ler, a maioria diz sim que gosta de ler, professores indicando livros aqui. Gostam de ler. Gostam de ler, só que quando aponta quantos livros leu este ano, a maioria fala nenhum, um, dois, um, a maioria leu um livro, um livro, pelo que eu estou vendo aqui. Então, é a questão, um livro por ano, né? Ai, mas falta tempo, mas a gente encontra o tempinho. Vamos comparar a leitura aí de livros com tanto de vezes que a gente mexe no celular. Vamos fazer só essa comparação. Você vai perceber que há tempo, a gente precisa organizar esse tempo, né, professor Mauro? É verdade, porque a desculpa de não ter tempo, quando a gente tem sempre um objeto na nossa mão, esse objeto, e que há livros aqui dentro, então, sim, eu aceito falar que não tem tempo, mas também temos que falar de escolhas, né, de, olha, na verdade é uma opção. No momento em que nós estamos lendo outras coisas, poderíamos estar lendo livros, né? Exatamente. E agora a gente já começa com a introdução aí da leitura de hoje, porque a pesquisa sobre produção e vendas do setor editorial brasileiro, o Instituto de Pesquisas Econômicas, né, encomendou aí pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional dos Editores do Livro, uma pesquisa. E a indústria do livro fechou em 2018 em queda real, considerando a inflação de 4,5. Então, a indústria do livro fechou em queda em 2018. A gente está falando de antes da pandemia. A indústria do livro já vinha sofrendo, né, com essa questão da leitura, o pessoal não compra livro, não lê, e a gente tem esse parâmetro aí. O Instituto Pro Livro, né, segundo esse instituto, no Brasil, apenas 4, ó, 4,96 livros são lidos por ano. Vamos arredondar e colocar 4 livros por ano, são lidos, em média, né, são lidos pelos brasileiros. Se a gente for para os Estados Unidos, esse número muda para 11 livros por ano. Então, a média de 11 livros. Então, a gente imagina que as pessoas leem 4 livros por ano, é uma média. Nos Estados Unidos, 11. E na França, 7 livros são lidos por ano. Então, o Brasil tem muito que avançar no quesito leitura. Nós temos muito que avançar. É isso que os números mostram para a gente, né, gente? 30% da população nunca comprou um livro sequer. Essa população é brasileira, tá? 30% da população nunca comprou um livro sequer. Então, isso é grave, professora, porque a gente pensa que as pessoas não sabem nem como se comportar dentro de uma livraria. Por exemplo, você vai comprar um livro, você pode olhar o livro antes, abrir, ler. Por exemplo, uma pergunta que eu faço para você que está em casa agora. Você que já tem filho. Você tem um filhinho de 5, 6 anos. Vai comprar um livro infantil para ele. Você pode, na livraria, ler o livro inteirinho e depois comprar e levar para casa? Ou você, não, tem que deixá-lo fechado e não pode ler? E aí? Você quer saber o que se passa no livro e levar para o seu filho? E pode? Você tem esse direito ou não? Então, se você não sabe a resposta, você faz parte das pessoas que não sabem como comprar um livro. Nesse ponto, especificamente. Ou seja, não comprar livros não quer dizer que você não lê, mas quer dizer que você não tem intimidade com a leitura, não tem intimidade com o universo leitor. É um significado muito complicado para a gente discutir hoje. E agora sim, a gente vai para a leitura. Primeiro eu trouxe os dados para vocês terem uma ideia, uma leitura panorâmica do que vai acontecer. E agora a gente vai para a leitura. Lembrando-se que é um texto argumentativo. Vai mostrar para a gente, vai comprovar que a leitura no Brasil aí é uma crise, está crônica essa crise. Vamos para a leitura então desse texto. Vamos lá? Para especialistas, crise do livro no Brasil é crônica. A discussão não é nova, mas precisa ser enfrentada. O livro está em crise no Brasil? Segundo dados da Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, encomendada à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, a indústria do livro fechou em 2018 em queda real, considerando a inflação de 4,5%. Além do mais, em um país onde, de acordo com o Instituto ProLivro, lê-se apenas 4,96 livros por ano, contra 11 nos Estados Unidos e 7 na França, por exemplo, e onde 30% da população nunca comprou um livro sequer. Não se pode esperar muito que esse quadro mude, principalmente se os preços estiverem nas alturas. Martins Filho apontou para a crise das megastores, algo que também já vinha sendo vivenciado no exterior. Para o professor, então, Martins Filho é professor. Para o professor, o fechamento dessas lojas revela uma possível inexperiência do empresariado brasileiro, já que elas ocupam os espaços mais caros de shoppings, mesmo sabendo que o livro nunca foi um produto de grande retorno financeiro. Então, nesse ponto aqui, nesse primeiro parágrafo dessa que a gente está lendo, a gente já tem um especialista no assunto falando sobre o assunto. Isso já traz aí essa argumentação. Então, eu tenho fala de especialista, já é uma argumentação, tá bom? Vamos continuar a leitura. Isso também teria contribuído para que as livrarias começassem a vender outros objetos que não livros, como eletrônicos e artigos de papelaria. Então, voltando aqui um pouquinho para mim, já nesse trecho, a gente percebe que a venda de livros, ela vem se desconfigurando, tá? Então, num lugar onde deveria ter só livros, a gente tem eletrônicos, tem outras coisas. Por quê? Porque o livro não está dando rendimento, né? Não está vendendo. E isso é um problema. Vai cada vez o livro vai perdendo espaço aí no mercado e perdendo a sua importância. Vamos continuar a leitura, então. Já Verano, que é um outro especialista, destacou que é importante observar todos os aspectos dessa crise. Ao mesmo tempo que duas grandes redes entraram com pedidos de recuperação judicial, então são duas livrarias, tá? Gerando o efeito cascata que afeta os editores, há uma série de livrarias pequenas que vem sendo fundada seguindo mesmo modelos antigos. Algumas dessas livrarias tiveram um crescimento e podem representar um novo caminho para o mercado editorial. Vamos voltar para mim antes de fazer essa pergunta. Então, a gente tem ali uma entrevista, tá? Foi feita uma entrevista com dois especialistas aí que conhecem da área e eles estão relatando o que vem trazendo essa crise, né? O aumento dos preços, a falta de interesse pela leitura e também falta de projetos aí que auxiliem, né, nessa leitura. E a questão do mercado. Então, eu tenho lá livrarias, né, elegantérrimas em lugares caros e não tem o retorno financeiro que também acaba trazendo essa situação. Então, eu vou deixar para vocês aí, praticamente eu dei a resposta, só quero que vocês falem com as palavras de vocês. Nesse relato de entrevista, é possível observar marcas de argumentação? Está se defendendo uma ideia? Como essa ideia é defendida? Se defende a ideia de que o livro está em crise. Como que eles defendem essa ideia, né, de que o livro vem caindo aí as vendas? Como que está defendendo essa colocação, essa afirmativa? Eu vou deixar mais um minutinho e a gente já volta. E aí Música Música Então a professora Tayana, o pessoal participando estão reforçando a questão de lojas vendendo outros produtos que não brinquedos esse é um dos argumentos para colocar o livro como um objeto em crise? Sim, um dos especialistas ele acaba apontando lá que está tomando o lugar ao invés de vender livros eu começo a colocar outros itens para poder gerar grana e nisso eu vou deixando o livro de lado então isso sim é um argumento está acontecendo, é um fato está comprovado, além disso nós temos os números ali a pesquisa do instituto para o livro é uma argumentação está comprovando, olha aqui, o livro está em decadência, a venda de livro está em decadência, certo? Então a gente começa a perceber que tudo que é feito ali, colocado nesse texto é para comprovar para argumentar, trazendo a fala de especialista e trazendo pesquisas de institutos aí confiáveis de que o que está sendo falado é fato, não é algo que eu inventei ou que eu imaginei essa é a diferença da argumentação com comprovação eu trazer dados, eu pesquisar eu buscar um especialista para falar sobre o assunto então isso é argumentar esse texto é argumentativo Ah, entendi, uma coisa é eu pegar e falar olha, eu acho que o livro está em crise eu acho que as pessoas não leem ah, o brasileiro não lê isso é uma coisa outra coisa é você argumentar, buscar dados argumentos, buscar fontes especialistas comprovando aquilo que você está afirmando E para você comprovar e buscar essas fontes você tem que fazer o que? Pesquisar Pesquisar Ler Então, quanto a leitura é importante até quando se fala na questão da pesquisa então para eu ter esses dados eu preciso procurar eu preciso pesquisar eu preciso ler Eu vou deixar mais uma pergunta para vocês Quais são os caminhos? Agora já é a proposição O que é proposição, professor? Uma proposta de intervenção para mudar esse quadro Quais são os caminhos para melhorar a relação do brasileiro com a leitura? Aí você pode colocar tanto o segundo texto como a sua opinião também Então, propor a sua proposta Vamos tirar a palavra opinião e vamos colocar proposta Vamos deixar aí mais um minutinho 30 segundos Um minuto, por favor Um minutinho e a gente já volta Vamos lá E aí Não, 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 não Uma maneira VIP Música Então, professor Tayano, o pessoal está apontando para que o aluno leia mais, mais a leitura nas escolas e mais incentivo à leitura. Está meio aberto, incentivo à leitura, incentivar mais a leitura nas escolas, por exemplo, e mais aulas de leitura. Eu tive uma turma da EJA e a gente marcava um dia, e naquele dia era só leitura, e era o dia que os alunos iam em massa, porque tinha aquele espaço de leitura, silêncio ali na escola, e era reservado uma aula só para leitura, a gente tinha a caixa, e aí foi bem interessante, assim, um pouquinho antes da pandemia eu estava vivendo essa experiência, né? Então, é uma proposição, e segundo até os entrevistados, na entrevista que a gente acabou de ler, eles dão aí uma proposta que eu achei bem interessante, que é a questão do vale livro, né? Então, ao invés de a escola receber livros, o aluno receberia um cartão com saldo lá, para ele apenas comprar livros, então incentivaria ele mesmo buscar o livro, né? Então, era um cartão só para dizer, ah, mas a gente não tem o que comer, né? E vai falar ali, realmente, né? Mas alguma coisa precisa ser feita, a gente precisa de ações aí para a leitura, porque a leitura liberta também, né? Porque uma coisa não exclui a outra, né? A gente está falando nesse momento de livros, é claro, existem vários problemas no Brasil, e a leitura é um deles, a falta de, a leitura é um deles. É claro, a gente não precisava investir em vale de alimentação, as pessoas têm que comer, é mais urgente, é claro que é, mas o problema da leitura já está aí, a gente não pode ignorar esse problema, não pode esquecer. É, o que eu vi, esse desespero, às vezes, na pandemia, a gente acaba esquecendo o que é prioridade, o que não é. Eu conversando com uma mãe, ela, ah, não, meu filho, você vai estudar quando voltar, quando a escola abrir. Mas, ao mesmo tempo, estava procurando emprego para o filho, então, assim... Ele pode sair para ir para trabalhar. É, entendeu? Então, é o que é prioridade, então a gente precisa pensar, é um assunto bem interessante que não fique só na leitura dessa entrevista, mas que você reflita sobre a questão da leitura como um todo, né? Que sirva para isso, para você refletir. Isso é argumentário, é colocar você para pensar, eu para pensar, o professor Mauro para pensar. Sim, porque quando a gente fala, ah, mas existem outros problemas muito maiores no mundo, no Brasil. Gente, você defender a floresta amazônica, você não está ignorando o Cerrado, não está ignorando a Antártica, outros birromas. Ou seja, quer dizer que nesse momento a gente está falando, olha, o problema da leitura é um problema grave e sério. E existem outros problemas. E que a leitura, no médio e longo prazo, vai colaborar para que esses problemas ligados ao desemprego, debate, conhecimento, vai melhorar esse problema. Liberta, né? Gente, a gente vai já encerrar a aula, mas antes disso, a gente vai passar pelos tipos de coesão. Então, se você não entender tudo nessa aula, não fique angustiada, porque a gente volta para falar sobre esse assunto, tá bom? Então, quando a gente trabalha com argumentação, a gente precisa organizar essa escrita. E os elementos que a gente usa para ligar uma ideia à outra são os elementos coesivos. E hoje a gente vai trabalhar mais a coesão sequencial. Eu tenho a referencial logo a primeira, mas essa daí é para evitar a repetição de palavras. A prof vai direto na sequencial. São termos comunente denominados elos coesivos ou conectivos, que unem orações, períodos ou parágrafos, de modo a estabelecer uma sequência lógica como mecanismo linguístico que une partes do texto. Então, eu acabei de falar e li o que eu acabei de explicar, tá bom? Então, são elementos que vão ligando. Eu vou mostrar para vocês, nós já vamos lá? Nós vamos direto aos elementos. A gente tem o mas. A gente tem o além do mas, tudo em verdinho, tá gente? E, principalmente, eu começo lá. A discussão não é nova, mas precisa ser enfrentada. Eu tenho uma ideia, mostrando primeiro que a discussão não é nova, já ouvi falar, já estou cansado. Mas, apesar de ser uma discussão já conhecida, eu preciso falar sobre esse assunto. Então, esse mas está conectando uma ideia à outra. Ele traz essa ideia aí, estou falando o assunto e, de repente, eu viro a página, certo? A discussão não é nova, mas, chamando a tua atenção, precisa ser enfrentada. Se eu falasse assim, a discussão é nova, precisa ser enfrentada, teria sentido, professor Mauro? Não. Então, esse mas é o que dá o sentido, é o que liga. Depois você tem lá, além do mais. Esse além do mais, ele está ligando uma oração à outra, dando sentido também ao texto. E você tem lá, principalmente, ressaltando, principalmente se os preços estiverem nas alturas. Então, ninguém nunca comprou um livro. E, ressaltando, que se os preços estiverem altos, principalmente se os preços estiverem nas alturas, aí é que não vai comprar mesmo. Eu estou ressaltando. Se eu tirasse esse principalmente, esperar que esse quadro mude e os preços estiverem nas alturas, tirou totalmente sentido. Então, vocês prestarem atenção nesses elementos coesivos, esses aí são sequenciais. E depois a gente tem lá, Martins Filho apontou para a crise das megastores, das grandes lojas. Algo que, e aqui ele vai retomar sobre a crise, aqui já é a coesão, quando eu me refiro ao termo anterior. Então, todos esses aqui, para não repetir uma palavra, eu uso esse. E daí lá o já que, que vai emendar a ideia também. É elas que ocupam espaços mais caros, sabendo que, o que também vai retomar a ideia anterior. Então, agora o que vocês... Eu vou voltar para não ter confusão. Nessa primeira aqui, coesão sequencial, certo? Todas essas três aqui. Essas aqui, eu tenho coesão referencial que, já que coesão sequencial e que referencial. Professora do céu, o que é isso? Esses dois que's aí, é para não repetir uma palavra que foi dita antes. E o já que, para ligar um termo a outro, tá? Então, depois das outras aulas, a gente continua explicando. Grava sequencial por enquanto, que vai emendando uma ideia a outra. Se você sair dessa aula sabendo que coesão sequencial, o conectivo, ele liga uma ideia a outra, a aula já foi dada. Os pormenores, a gente vai desenvolvendo com outras aulas. Então, depois você vê com calma, você tem que entender que conectivos são elementos que vão dando significado ao texto. Aí vai ligando uma ideia a outra para o texto não se perder, tá? Você começar a escrever e o texto ficar sem sentido. Então, só botando na tela, a gente tem mais três vezes o que aparecendo ali, ó. E o E também, que é como se fosse uma soma, tá? Isso, isso e mais isso. Então, mostrando que esses elementos parecem que passam despercebidos, mas fazem toda a diferença no nosso texto. Então, a gente trabalhou argumentação e elementos coesivos para dar sentido a esse texto argumentativo, tá bom? Eu espero que essa aula tenha feito sentido para você e o assunto que é muito importante, a questão da leitura, tá bom? E aí você pode tirar as dúvidas com o seu professor, compartilhar conosco, fala com a gente lá no nosso Instagram, língua portuguesa, CMSP, underline EM. Será um prazer falar com vocês e acompanhe as próximas aulas, porque caso não tenha tirado todas as dúvidas que eu sei que não foi possível nessa aula, nas outras aulas a gente continua falando sobre elementos coesivos. Argumentação, você já sabe, hein? Elementos coesivos a gente vai continuar, tá bom? Então, foi um prazer, professor Mauro. Muito obrigado a falar com a professora. Prazer estar com vocês. Avaliem a nossa aula e até a próxima, gente. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.